Olá, meus amigos, bom dia para você, que alegria, a paz do Senhor, aqui em Fortaleza. Eu sou o pastor Paulo César Sampaio e hoje é terça-feira, dia 12 de fevereiro de 2019, são 6h50 da manhã em Fortaleza, com temperatura já de 29 graus. Salmo 125 diz assim, Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre. Como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege o seu povo desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não prevalecerá sobre a terra dada aos justos. Se assim fosse, até os justos praticariam a injustiça. O versículo 4 diz, Senhor, trata com bondade os que fazem o bem e os que têm coração íntegro. Que maravilha de versículo, não? O versículo 5 diz assim, Gente, amiga, é mais um belíssimo Salmo 125, e que fala sobre a confiança no Senhor, que aquele que a tem é como o monte de Sião, ou os montes de Sião, uma vez que, apesar da expressão seja no singular, monte de Sião, mas há uma cadeia de montanhas em redor de Jerusalém, chamada também de Sião. Portanto, Jerusalém, de fato, está em um cume elevado, por isso que todos que vão a Jerusalém, dá-se a expressão, sobem a Jerusalém. E assim é. E o verso 2 fala assim, Como os montes cercam Jerusalém, assim o Senhor protege, sim, protege o seu povo, desde agora e para sempre. E não apenas protege o povo seu primeiro, Israel, mas também protege a todo aquele que se diz povo de Deus, e que deveria, portanto, estar debaixo de sua ordenança, de sua instrução, de sua palavra. É fácil falar, eu bem sei, mas não tão fácil praticar. O versículo 3 fala sobre um cetro dos ímpios que não prevalecerá. Nós sabemos que o cetro, a direção, a presidência da iniquidade, ela pode perdurar por um certo tempo, mas haverá um tempo em que ela vai se dissipar, ela vai cair, seja por um modo natural, através do próprio ser humano, ou seja, através de um modo absolutamente sobrenatural. Pois Deus é capaz de mover montanhas e mares, de provocar tempestades, maremotos, terremotos, abalos sísmicos, para que se cumpra a sua vontade. O versículo ainda 3, ao final, diz assim, se assim fosse, até os justos praticariam a injustiça. Ou seja, se houvesse uma dominação perene sobre a população, o final disso tudo seria que até mesmo o justo viria a praticar a injustiça. Quando você olha em redor, especialmente aqui da América Latina, e vê a prevalência de governos autoritários, ditatoriais, governos com um verniz democrático, mas a rigor não é democrático, não são democráticos, a gente vê que o povo clama e chora e padece. Todavia, onde Deus interfere, as coisas mudam. O versículo 4 diz assim, Senhor trata com bondade os que fazem o bem e os que têm coração íntegro. Que maravilha, não? O Senhor trata com bondade. Nem sempre nós entendemos isso. Essa aqui é a grande verdade. Nem sempre nós entendemos os porquês, os meandros, os detalhes, mas ao final, se nós soubermos e confiarmos e tivermos de fato o coração íntegro, Deus há de nos ajudar. O versículo 5 fala sobre aos que se desviam por caminhos tortuosos e pelo amor de Deus, como nós temos visto ultimamente gente se desviando por caminhos, os mais tortuosos, mas sabemos que ao final e ao cabo eles serão infligidos infligidos pela própria mão de Deus. E para finalizar, no versículo 5 fala de paz sobre Israel. Eu quero aqui também aproveitar o ensejo e manifestar o meu pesar, as minhas condolências, as famílias de Ricardo Boechat, colega jornalista, radialista, tal como eu, e também o piloto, me parece que Ronaldo Quatruti, que lamentavelmente ambos perderam as suas vidas nesse desastre de ontem. O Brasil realmente chora, lamenta, era um grande jornalista, um homem da comunicação que vai fazer muita falta. Mas, paz, tem sido um mês muito difícil, um começo de ano muito difícil, várias tragédias, a de Brumadinho, onde praticamente mais de 300 pessoas perderam suas vidas, são 164, se não me engano, já achadas mortas afora, aqueles que estão desaparecidos. Tivemos aí as crianças, os adolescentes no CT lá do Flamengo, tivemos também aqueles outros casos no Rio de Janeiro, por incêndio, tivemos também aí agora a questão lamentável do Ricardo Boechat e do piloto e também tivemos um incêndio lá no CT, no centro de treinamento do Bangu, é isso? Penso que sim. É dizer, o Senhor tem a misericórdia de cada um de nós. Um abraço a você pela sua sintonia, pela sua simpatia, pela sua presença comigo sempre aqui pelos canais da rede Benedictus de Comunicação. A paz do Senhor e até a próxima, se Deus quiser, porque Ele há de querer. Até lá, tchau, tchau.